Falando em emprego, a Arauco, que está implantando uma fábrica de celulose no município de Inocência, iniciou o processo seletivo para a contratação de trabalhadores para a operação florestal, com vagas abertas em várias cidades aqui da nossa região, inclusive aqui em Três Lagoas. A seleção aconteceu nesta terça-feira e atraiu dezenas de candidatos que se reuniram no local disponibilizado pela empresa. A procura pelas vagas foi intensa. Entre os presentes estavam desempregados e trabalhadores que já atuam em outros setores, mas buscam uma oportunidade de ingressar na indústria de celulose. O processo seletivo começou cedo, com muitos candidatos chegando antes do horário marcado para tentar garantir uma das oportunidades. Durante o evento, a responsável pela contratação detalhou as vagas disponíveis, explicando as responsabilidades de cada função e os requisitos necessários. Somente sobre áreas do campo, tá? Quais são as vagas que a gente tem para hoje? A gente tem a vaga para auxiliar florestal, a vaga para operador 1, a vaga para o operador 2, e a vaga para o motorista de líder e mecânico também. Vou explicar para vocês um pouquinho sobre... José Antônio dos Santos, que veio de Castilho, Estado de São Paulo, estava esperançoso em conseguir uma vaga na área florestal. Foi para fazer a entrevista, né? Então, nós estamos aqui para o emprego mesmo, porque a gente precisa do emprego, né? Você está procurando vaga do quê? É, no campo mesmo, né? É. O senhor está disposto a ficar lá em inocência, alojado? Se eu estou, é eu que estou, é a gente que está, né? A gente tem que estar, né? O Castilho não está tendo emprego? Não, o Castilho é sempre mais para fora, né? Não tem muito emprego, não. É sempre mais para fora. Não tem fábrica, não tem indústria. As indústrias vêm mais para fora, né? Então, nós estamos aí, é para... ocorrer uma vaga de emprego, né? Nós somos pais de família, né? E nós estamos precisando mesmo. Você está desempregado há quanto tempo? Ah, eu estou desempregado há dois meses, dois meses, né? E a gente precisa, porque é pai de família, né? Tem a família para sustentar, né? Outra candidata, Adriana de Paula Pereira, de Três Lagoas, também estava na fila. Ela busca uma vaga como auxiliar forestal e pretende conseguir um emprego para manter a família. Eu tenho um filho de cinco anos, né? Aí, você sabe, né? Tem mãe solo, tem que sustentar o filho. Não importa ficar alojada? Não, porque tem minha mãe, né? Que cuida do meu filho, aí ele estuda no Arapuá. Ele estuda ali no Arapuá e minha mãe tem um sítio ali, né? Aí, todo final de semana eu vou vir e vou ver ele. O negócio é trabalhar? O negócio é trabalhar para sustentar, né? Aí, a minha mãe vai ficar com o ticket, o cartão farmácia, os benefícios também, que são maravilhosos, né? O processo seletivo continua em outras cidades da região ao longo da semana. As obras de construção civil da fábrica de celulose da Arauco, no município de Inocência, já foram iniciadas. Entretanto, alguns serviços já começaram, como o plantio de eucalipto. É por isso que a empresa está fazendo várias contratações nesta área florestal. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão começando aí no plantio já há um tempo, para quando a fábrica ficar pronta, eles colherem o seu eucalipto. Isso demora sete anos para ser feita colher e fornecer para a própria fábrica. Então, hoje, as nossas vagas são todas para a área florestal.